O ovo de um pássaro aqui do campo, da Baixada Maranhense, chamado aqui, a gente chama de Mãe do Campo, ele é parecido um pouco com a Japessoca, com Jaçanã, e aí você vê aqui um pouquinho de toda essa paisagem, esse campo maravilhoso aqui na Ia do Lago, em Pontal Baquimão, no interior do estado do Maranhão, aquele abraço para todos.